Música Quando a lua surge atrás da mata Enluminar os anos de esquentar Desde o meu anjo teu abandonado Seriam de folhas que gostamos da A brisa passa atrás em paz salvada Do meu amor teu mundo dorme e paz Música O amor pra lua triste sou um santo Vejo as estrelas do céu a brilhar Até parece que estou enxergando Aquela grata que me faz penar E se lamento com o braço topinho Com seus carinhos eu vivo a me importar Em alta noite o silencio profundo Triste sobrinho ponho-me a cantar Eu venho chorar triste novos meus braços Mas despaçando esse medo penar Aquela grata me deixou sofrendo E agora eu calmo só pra não chorar Morrei um dia nesse teu cantinho Por onde vai na morte me buscar Eu vou deixar uma crescer lembrança A toda gente que aqui chegar É meu amor que vai ficar de luta Em serenata não vai mais Com paz Em serenata não vai mais